Quando tem que ser, me respeito, te dou prazer, um lote de momentos bons Mas se vacilar, vai se arrepender, eu vou mandar ativo E ainda dedicaram só um vacilão Quem perdeu, que chora e não implora e só segue o trecho Esquece o meu zap, meu face, meu endereço Vai falar com tu, quando o número diz cá Eu vou mandar tomar lu, se persistir a me ligar Tive a chance, jogo fora, sem direito a replay Game over, vai embora, muda o jogo e aperta o play Porque eu sou mega, quando tem que ser, me respeito, te dou prazer, um lote de momentos bons Mas se vacilar, vai se arrepender, eu vou mandar ativo E ainda dedicaram só um vacilão Quem perdeu, que chora e não implora e só segue o trecho Por que choras, cavaco, tanto? Violão perguntou Cavaco respondeu quando eu tô em pranto As meninas se alegram a bailar Violão entrou com o teu choro em comando Eu não gosto que chore, parceirinha Cavaco gentilmente falou, dá tranquilo, meu bom Eu choro de alegria Oh, cavaco, chorão Tom, 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 tom Que mexe com a zoca, transmite emoção Que faz pacotinho, passa raspando no chão Que mexe com a zoca e chega a bailar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Deixa o cavaco chorar Vai, segura Só mais uma, dedo no gatilho agora Ai meu Deus Como é esse o som do refrão, pode ser? Pode ser Refrão, refrão, só refrão Sou mulher pra te fazer sorrir Mas te faço chorar Não erre, não admito Vai se lutar Disposta a arriscar Se tenta vacilar Minha resposta é dedo no gatilho Sou mulher pra te fazer sorrir Mas te faço chorar Não erre, não admito Vai se lutar Disposta a arriscar Se tenta vacilar Minha resposta é dedo no gatilho Continua É isso Fechou